Caminhou, Caminhou Seja judia, a managueia que chegou Eu vim a salvo com alegria Eu do alto da serra Toda tira sua flecha O seu modófio não pega Eu do alto da serra Toda tira sua flecha O seu modófio não erra Sarava sem girassol Sarava a nossa banda Sarava todas as falanges E a nossa também não banda Sarava sem girassol Sarava a nossa banda Sarava sem girassol 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 Manda pra quem aí chegou Seu girassal com alegria Vem eu no arco da serra Todo atirar sua flecha Hoje eu vou dó e não erra Vem eu no arco da serra Todo atirar sua flecha Hoje eu vou dó e não erra Vem eu no arco da serra Vem eu no arco da serra Sarabou, sapona, sarabou, gasfalante E a nossa tão querida humana Já lembrou o caminhão, sete noites, sete dias A hora que ele enxergou, seu girassol com alegria Ele veio dentro a longe, veio do alto da serra Quando atira sua flecha, o seu podó que não erra Ele veio dentro a longe, veio do alto da serra Quando atira sua flecha, o seu podó que não erra Sarava seu girassol, sarava a nossa banda Sarava todas as palanches, e a nossa tão querida banda Na verdadeira